Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Namastê! Eu sou a Tati Surya e hoje nós vamos para a parte 6 da nossa série Elvis Presley e a espiritualidade. Nós vamos falar hoje sobre Elvis e Yogananda, Leaves of Elves Garden. Leaves of Elves Garden por Larry Jeller, amigo pessoal e companheiro nas buscas espirituais. Então nós vamos ver essa biografia de Elvis, uma parte da história contada por Larry Jerry. Então vamos lá. Elvis sentia uma forte atração pelos ensinamentos de Paramahansa Yogananda. Ler e discutir os livros que eu levava já não era o bastante. Esse aqui é o relato de Larry Geller, né? Geller, não sei como se pronuncia. Ler e discutir os livros que eu levava já não era o bastante. Elvis queria mais. E então um dia, durante uma pausa para o almoço nas filmagens do filme Harum Scarum na MGM, Elvis se aproximou de mim com a formalidade que frequentemente empregava quando era particularmente sério. Lawrence. Lawrence é o nome verdadeiro de Larry. Larry é um apelido. Lawrence, acredito que estou pronto para ser iniciado em Kriya Yoga. Você me iniciará? Eu expliquei que ele deveria seguir sucessivos estágios de meditação por um período de tempo estabelecido e estudar uma série de lições da sede da Self-Realization Fellowship. Disse que não era algo a ser levado superficialmente e que aqueles de nós que já foram iniciados prontos prometeram não encorajar qualquer pessoa a tomar atalhos para as exigências. Você não quer que eu quebre os meus votos sagrados, quer? Um brilho diabólico surgiu nos olhos de Elvis. É claro que não. Notando o olhar preocupado em meu rosto, ele riu recompondo-se. Estou apenas brincando. Bem, meio brincando. Eu realmente gostaria de saber do que se trata Kriya Yoga. O que acha daquela senhora na Self-Realization de que você tem me falado? Acha que ela poderia me ajudar? A Self-Realization Fellowship se desenvolveu após a morte de Yogananda, sob a direção da Sri Daya Mata. Sua discípula e secretária pessoal. Telefonei para Sri Daya Mata e expliquei o profundo interesse de Elvis em Yogananda e seus ensinamentos. E seu desejo de conhecê-la pessoalmente e de ser iniciado em Kriya Yoga. Certa noite, por volta das nove horas, uma semana após o telefonema, nos dirigimos para o Centro Monástico, Ashram, localizado em Monte Washington, Los Angeles, acompanhados por alguns companheiros de Elvis. Ei, Lawrence, é hora desses caras conhecerem mais além de Hollywood e Memphis, disse Elvis. Eu gostaria de ver algo que os impressionasse. Elvis sentiu imediatamente uma afinidade especial por Daya Mata, que era bela, tanto física quanto espiritualmente. Com belos cabelos e muito doce, com uma voz quase infantil. E ela, por sua vez, o amava. Como outros no mundo espiritual, ela sentia um sério propósito por trás das dúvidas de Elvis. Sridaya Mata convidou a mim e a Elvis para uma sala de estar no terceiro andar. Após um momento de silêncio, ela virou-se para mim com um brilho especial nos olhos e sorriu carinhosamente. Larry, gostaria de passar algum tempo sozinha com Elvis, se você não se importar. Desci as escadas e me juntei aos outros. Quando Sri, Daya, Mata e Elvis retornaram uma hora depois, Elvis estava radiante. Ele segurava em suas mãos dois volumes encadernados contendo lições e suas instruções para o próximo ano, como preparação para sua iniciação em Kriya Yoga. Quando ele saiu, com o convite para retornar sempre que desejasse, vários monges estavam alinhados na porta para nos saudar. Uma das irmãs da ordem o presenteou com uma cesta de pêssegos orgânicos cultivados na propriedade. Ele estava visivelmente tocado. É muito emocionante, disse Daya Mata suavemente. Ver alguém tão famoso ter tempo e interesse em nos visitar. Elvis apertou a mão dela. Essa é a minha primeira visita, irmã, mas não a última. E não foi. Elvis foi lá frequentemente e, após um curto período, deixou de chamá-la de Daya e passou a chamá-la de mãe. Ele passou muitas noites com ela. Como alguém com a capacidade de conhecê-lo, ela o amava por sua bondade essencial. Elvis pensava nela como sua mãe espiritual. Ela viu nele uma essência que era mais profundamente espiritual do que ele sabia. Quando estávamos na limusine, Elvis disse Esses são seus livros pessoais das lições. Ela quer que eu leia uma lição por semana. Eu juro por Deus, nunca me senti tão bem e não sei por quanto tempo me sentirei. Você estava certo. Daya Mata é algo mais. É como uma santa. Então, ele reconheceu que tinha feito um pedido por um atalho para ser iniciado em Kriya Yoga. Eu a amo. Sabe o que ela me disse? Ela disse Não me importa se você é Elvis Presley. Não me importa quem você é, quanto dinheiro você tem. Você precisa estar preparado. Caso contrário, não irá funcionar. Não apenas não funcionará, como não posso ir contra o que é certo. Priscila Presley conta um incidente revelador em seu livro, Elvis pelos Presleys. Uma noite, Elvis e Priscila visitaram Sridaya Mata atendendo a seu pedido. Além de falar em ingressar em um monastério, ele desejava formar uma comunidade. Ele desejava devotar sua vida a ajudar os outros e a se autorealizarem através da disciplina devocional. De fato, ele desejava ser um líder da Self-Realization Fellowship. E nesse ponto, Dayamata foi especialmente sábia. Esse nível de espiritualidade mais elevado, ele teria dito É o que eu tenho procurado por toda a minha vida. Agora que eu sei onde está e como alcançar, eu desejo ensinar. Quero ensinar a todos os meus fãs em todo o mundo. Então, Elvis era mesmo uma pessoa especial. Era mesmo um mestre que veio pra cá com uma missão. Você diz isso agora e sei que pretende isso, teria dito Dayamata. Mas amanhã você acordará e lembrará que é um entertainer. É um trabalho maravilhoso e, no seu caso, é duplamente importante por causa da lição entre você e seus fãs. Mas o trabalho de um entertainer é diferente do trabalho de um professor espiritual. Não é melhor nem pior. Simplesmente diferente. A paz interna que você busca pode ser sua. Não importa qual seja seu trabalho. Elvis ouviu. Ele tinha um enorme respeito por aquela mulher. Parte dele entendeu o que ela estava dizendo. Mas parte dele, a parte impaciente, queria outra resposta. Ele queria evolução instantânea. Habituado a ter tudo o que queria, Quando ele quis isso, foi emocionalmente difícil para ele. Porque isso seria diferente. Ao mesmo tempo, ele foi capaz de ser inteiramente honesto com Dayamata. Ela foi, talvez, a única pessoa que entendeu a enormidade dos medos de Elvis. Ela compreendeu, pois ele disse a ela. A pressão de se manter sob os holofotes, mantendo sua popularidade e sendo amável com seus fãs. E isso sem falar no agente que o ajudou a estabelecer sua fama. Através do resto de sua vida, Elvis manteve sua conexão com Dayamata, Frequentemente solicitando seus conselhos e orientações. Quando seu casamento com Priscila teve fim, em 1972, Ele perguntou se poderia vê-la particularmente. Não há o que se possa esconder dela, Lawrence. Isso é certo. Me disse mais tarde. No minuto que entrei em seu aposento, ela sabia exatamente como eu estava. Sentamos juntos por um tempo, sem falar quase nada, e então meditamos. Ela sabia que eu estava sofrendo sem dizer uma única palavra. E ela não me julgou, nem me fez perguntas. Apenas segurou minhas mãos. Foi tão belo como se estivesse me dando amor e força com seus olhos e seu toque. É claro que ela não me deixou sair ileso. Ela disse que minha mente e meu espírito ficariam bem, Enquanto eu meditasse e aumentasse minha calma. Mas ela estava preocupada, pois eu estava negligenciando o meu corpo. Prometi que trabalharia nisso. Mas vamos ser francos, é uma área onde preciso de alguma ajuda muito séria. Eu gostaria de vê-la de novo. Mas sei que ela não pegaria leve comigo, Por eu não estar fazendo o que ela esperava que eu fizesse. Esse texto, apesar de ser a biografia de Larry Geller, Eu achei em um site, Que é o www.almasdivinas.com.br E foi aqui divulgado pela Mônica. E a Mônica escreveu algo muito legal aqui no final do texto. Em tempo, alguns daqueles amigos que acompanharam Elvis Presley Desde a sua primeira visita à Self-Realization, Tornaram-se Cria Dance. Segundo esta e outras biografias, O agente do Elvis, conhecido como Coronel, E que exercia uma influência quase incompreensível sobre o astro, Foi quem o forçou a interromper seu aprofundamento espiritual. Isso teria sido um dos motivos pelos quais Elvis passou a negligenciar sua saúde E experimentar a depressão. Então, ele saiu do rumo, né? Saiu do caminho e da missão, literalmente, Porque ele queria manter a fama de Elvis como um músico de sucesso, né? Um popstar, uma estrela. Enfim, O Sleeves of Elvis Garden é ilustrado Com várias fotos de Sri Dayamata, Da Self-Realization e do Guruji, Inclusive de um monge velhinho, O Swami Adolfi, Cuja companhia o Elvis apreciava muito. Quem ainda não viu o documentário sobre a vida dele, Filmado em parte no Lake Shrine, Eis o link, E tem um link aqui. Muitíssimo legal, Muitíssimo interessante, né? Então, essa foi a sexta parte da nossa série, Elvis Presley e a espiritualidade. A gente vai vendo cada vez mais Como ele era extremamente afinizado com a espiritualidade, Com algo além, né? Ele começou na religião, já desde pequenininho, E tocava na igreja, E de lá ele foi querendo mais e mais. Quando a porta se abriu pra ele, Através, né? De Larry Geller, Ele, assim, falou, Uau, descobri o que eu queria, Encontrei o que eu queria, Mas, como ele já era uma estrela ali, Como ele já era um master do rock, Tinha um empresário, Tinha mulher, Tinha mulheres infinitas ali, Muitos fãs, Ele ficou, né? Naquela, Naquele impasse, E no fim, Infelizmente, Ele foi pro lado apenas ali da fama, Não por vontade muito própria, Mas, Por bastante pressão, Também no momento que estava cansado, E tendo que fazer shows, E tomar remédio a pessoa, Tanto que, Com infelizmente, 42 anos, Ele veio a óbito, Ele não aguentou o tranco, Era muita coisa em cima dele, E aí ele vivia em conflito interno, Que foi o pior, né? Então, gente, Nós vamos continuar com essa série, Que tá boa demais, Tem muita coisa sobre espiritualidade, tá? Tô fazendo uns relances assim, Vou falar sobre o jardim, Né? Da meditação lá em Graceland, Que ele fez justamente, Quando ele conheceu a Self Realization, Lá com o Sri Daya Mata, Ele tava empolgado, Assim, Profundamente empolgado com isso, Não era pouco, não, Era, Ele se encontrou na vida, Mas ele foi, né? Afastado, Infelizmente, Mas é isso, Então, Se vocês estão gostando dessa série, Sempre deixem seu like, Comentem, Se vocês quiserem comentar, Compartilhem com os amigos, Se inscrevam em nosso canal, Tem muita coisa legal por aqui, Sobre espiritualidade, Sobre o despertar da consciência, Ascensão, Tem de tudo aqui, Tem os vídeos que eu faço, Tem os que eu edito, Que eu acho legais, Interessantes, Tem música pra meditação, Tem mantras, Tem tudo que você imagina, Então, Estejam sempre aqui com a gente, Muita gratidão, Namastê, E até a próxima! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL